Um espaço de novidades para as mamães em Teresina, variedades e opções para o público materno e infantil, roupas e diversos acessórios, e tudo com o objetivo de proporcionar bem-estar e satisfação. A empresária Samia Siqueira conta como nasceu a ideia da feira. Todos os outlets que eu participava eram para adultos, não era nada voltado para esse lado materno, esse lado criança, bebê, tinha algumas empresas soltas, e a gente viu a necessidade de juntar todas essas empresas em um só ambiente, que aí a gente preferiu dar uma amplitude maior para esse espaço que só cresce em todo lugar, todo dia nascem meninos e meninas, muito aqui em Teresina, e as mães precisam ter um espaço onde ela encontre uma grande variedade de opções que ela possa estar indo com facilidade, ter uma opção de desconto. Um espaço importante para as mamães gestantes com dicas de amamentação. A gente está aqui participando da feira com uma equipe multiprofissional, uma equipe especializada em aleitamento materno e proporcionando para as mães muita informação, interação, tirando dúvidas. Então quem puder vir participar, esse é um momento maravilhoso, a gente vai estar participando também de uma roda de conversa. E sempre esse tema chama muito a atenção das mães, é algo que elas precisam de muita informação, e a gente está aqui à disposição para ajudar. E o mercado em crescimento na capital são os eventos infantis, uma variedade de doces como pão de mel e brownies recheados. A gente está se expandindo muito nos eventos de maternidade, de casamentos, em aniversários, com os famosos bem casados, bem nascidos e com os outros produtos. Há seis anos, o fotógrafo Jonathan Dourado aposta no mercado da fotografia digital. São álbuns infantis e ensaios de gestantes. O mercado de fotografia, essa documentação de famílias, ele é muito, muito procurado aqui. As pessoas de Teresina, elas gostam muito de fotos, então a gente tem muito evento todo dia, e tanto de ensaios, quanto de casamentos, quanto de partos, que é uma das minhas especialidades, todos os dias a gente faz esse tipo de cobertura. A variedade de opções agradou a dentista Juliana Oliveira. Estou achando a feira muito legal, maravilhosa, tem muitos artigos, roupas, brinquedos. Artigos de bebê e criança, né? Então eu acho muito interessante para todas as mães. Acho que é muito interessante conferir a feira, os preços estão maravilhosos, a variedade está bastante grande. E é tudo juntinho, num só lugar, né? Então eu estou adorando, estou adorando participar da feira. E aí E aí Obrigado.